Ando um pouco zangado com o que andou a ouvir Putos andam a dizer que fizeram o alacaqueir Mas que brincadeira é esta quem mandou a piedinha Motherfuck ouvi dizer que foi o chano e uma serinha E estes dois não passam de uns bonecos Têm a cara tão feia tipo australopitex O vosso rap é triste, fiquem mas já é quietos Vocês são mais nojentos que a casa de banho do decretos, bitch Agora, pouco barulho, chegou o alacaque Com essas dicas fracas, brother, volta para o Dubai Porque este macerinha não passa de uma menina Acho que vou ter de conversar com a Catarina Vocês têm de se aperceber que neste bi vocês não vão conseguir vencer As vossas dicas são confusas tipo o chinês Mas é normal já que o chano tiram nova português Espero que não seja preciso fazer um desenho Vejam lá, não me obriguem a chamar o Tommy Canho Mas otários que estes dois nunca ninguém viu São tão feios que até o espelho do calvário se partiu Estou-me mesmo a cagar para o vosso rap Comi as vossas mães e nem tenho six-pack E por isso mostrei mais um pouco de respect Pode ser que irmã de uma serinha seja a Next Joking, isto é só na brincadeira Espero bem que vocês tenham ficado com a ideia O meu rap dá adrenalina, o vosso rap dá diarreia Se vocês dessem concerto nem sequer tinham uma plateia Já saiba como é que é Só o melhor fica Eu demorei a responder porque vocês nem deram pica As vossas dicas são simples e pouco originais Dizem que eu nasci de luto Mas lutofico com os vossos pais Quando vocês forem mortos Pela minha diz Deixem nadar atrás de mim Eu não vos dou keys Já chego de falar sobre estes dois palermas Agora vamos falar sobre os outros teres penetras Entraram no bife em que ninguém os mencionou Ainda vem com a mania que sabem fazer fast flow Hugo, esse chego não foi do meu agrado Foi por tua causa que me teram a disse em privado O vosso rap é cedo, vejam se lhe metem creme A disse está em privado por causa da vergonha do Guilherme Nem sei se vale a pena falar no teagular O meu job da tua bitch nem sequer foi muito caro Sim, o comboio já passou, sou eu que estou a conduzir Vocês queriam-me apanhar mas nunca vão conseguir Eles só querem fama à conta do Alex Vocês são paranoicos tipo a minha ex Nunca na vida me vão superar Mas quiserem eu até vos posso ensinar Brincadeira nunca ensinaria alguém tão fraco Vocês são tão burros é melhor acabar em um buraco Enquanto vocês estão a chorar eu saio com os meus niggas Sim, eu tenho sócio, eu tenho queixo, eu tenho as pizzas Há quem me acho dope, há quem me acho nasty Mas mesmo assim fez-vos a todos tipo o Lionel Messi